Esta semana a CPI da pedofilia esteve em Quari. O clima na cidade é de tensão. As deputadas responsáveis pelas investigações foram hostilizadas por um grupo da população. O prefeito não estava na cidade para depor, ficou doente e mandou nota para os jornalistas e para toda a imprensa. Confira na reportagem de Ano Sérgio e Alberto Júnior. Disfarçada e escondida, é assim que esta jovem conta que assessores do prefeito de Quari, Adail Pinheiro, tentaram aliciá-la quando ela ainda era menor de idade. Aí eu falei, pois é, Elias, quem é? Ele falou que era o Adail, que queria me conhecer, que queria marcar um encontro comigo, mas ele falou que não era para me se preocupar, que ninguém ia saber. Aí eu até falei, foi na hora que eu peguei e falei, eu disse, olha, Elias, eu vou te dizer uma coisa, eu não estou havendo. Nesta semana, integrantes da CPI foram a Quari para investigar novas denúncias contra o prefeito sobre exploração sexual de menores. Encontraram uma cidade dividida, gente que pedia por justiça, embasta a impunidade. E grupos que hostilizavam as parlamentares. O primeiro que ameaçava vai ser preso. Vamos ter respeito às autoridades. A polícia militar teve de isolar o local de trabalho. Policiais federais reforçaram a segurança. Este advogado, que levava testemunhas para a reunião, diz que foi ameaçado. Funcionários da prefeitura tentaram nos impedir de acessar o local. Um deles chegou, que esse eu não sei se é servidor público, mas chegou até nós, me ameaçando fisicamente e ameaçou o motorista a matá-lo, disse que ia matá-lo. O prefeito chegou a falar para rádios aqui de Quari, que receberia a comissão parlamentar de inquérito com tranquilidade e prestaria todos os esclarecimentos caso fosse convocado. Mas quando os policiais federais o procuraram para entregar a intimação, receberam a notícia de que ele estava ausente para tratamento de saúde fora do Estado. Os advogados entregaram à CPI um atestado. O prefeito teria saído da cidade para se submeter a uma cirurgia de hérnia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. As oito pessoas ligadas a ele, intimadas pela CPI, também não foram encontradas. Mas os trabalhos continuaram. Ao todo, dez testemunhas foram ouvidas. Nós escutamos aqui uma versão de que ele não gosta de repetir meninas, que botava meninas numa roda para ele escolher junto com os amigos. É uma coisa que não dá mais para a gente ficar tapando os olhos e fingir que não está enxergando. A conivência do poder público com isso tudo. Uma das testemunhas falou com a nossa equipe. É um ex-funcionário público que acompanhou de perto a rotina na casa de Adail Pinheiro por quase um ano. Ele diz que as meninas participavam de orgias durante festas. Eu só queria novinha. Ainda dizia, traz um bebezinho para mim. De 12 a 13 anos. Quantas meninas menores de idade você viu passar? Eu vi várias delas. Vi várias delas. Mais ou menos umas 15 ou 20 meninas. O esquema para aliciar as meninas era organizado. Acontecia sempre em duas equipes e em momentos diferentes. Os pontos escolhidos eram sempre como este aqui. A porta de uma escola de coari. Este homem, que sabe demais, tem medo de morrer. Ele conta em detalhes como empregados e assessores de Adail atraíam as vítimas. Eles paravam em certo local, em um local próximo à saída, à entrada da escola. Eles ficavam filmando, fotografando. Aí levavam esse material para o prefeito. E ele acionava uma outra equipe, que era a equipe de abordagem. Para tentar convencer essas meninas a praticar o ato. As deputadas da comissão também ouviram o caso desta mãe. A própria sobrinha iria vender a filha dela para o prefeito em maio do ano passado. Mas ela descobriu o plano antes. Ele disse bem assim, ajeita aquele bebezinho para mim. As palavras da minha sobrinha. Ajeita aquele bebezinho para mim. Retratando a minha filha. Senti um desejo pela minha filha. Minha filha ainda uma criança. Minha filha com 11 anos, nem adolescente não era. Uma criança. Está me entendendo? É uma coisa nojenta. É uma coisa muito revoltante. A presidente da CPI vai intimar Adail Pinheiro para que ele seja ouvido em Brasília. O processo de pedofilia contra o prefeito de Coari, que corre na justiça estadual, havia quatro anos, está parado. Coisas que não foram denunciadas na época em que o senador Magno Malta esteve aqui, fatos que comprovam que o senhor Adail continuou praticando pedofilia, que ele não se curou desse desvio de caráter de conduta e que, portanto, a permanência dele no poder de uma cidade é extremamente perigosa por conta da corrupção. O município, em vários momentos, ele está contaminado por uma rede de exploração sexual a serviço do prefeito e supostamente bancada com recursos públicos. Nós esperamos que ele se recupere com muita saúde, porque será chamado para depor em Brasília. Não só ele, como todos aqueles que fugiram do município. Procisa! 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 E agora à tarde, os manifestos continuaram. Os atos foram concentrados no centro da cidade e quem acompanhou a movimentação foi a repórter Tamir Esclare. Alguns manifestantes se reuniram no Largo São Sebastião e caminharam em direção à Praça do Congresso, onde encontraram um grupo bem maior. Ao todo, foram mais de duas mil pessoas reunidas no centro da cidade. O movimento foi organizado pelos mais diversos sindicatos de trabalhadores. Estamos querendo melhores condições de trabalho, uma nova sede, plano de cargos específicos, né? E, principalmente, o reajuste da nossa função especial, o reajuste do nosso valor, que está congelado desde 2008. A principal reivindicação é o concurso já. O governador, o último concurso que ele fez foi em 2005 e não chamou todo mundo que passou no concurso. Em 2009, ele fez um concurso para os bombeiros e não chamou o pessoal. Cerca de nove etnias indígenas também participaram do protesto. Então, ela vai de terra, saúde, educação, cultura e moradia. Sabemos que falta muito essas políticas serem voltadas realmente para atender as populações que residem aqui na área urbana de Manaus. E, nessa tarde, não só os trabalhadores vieram às ruas por melhorias de salários e melhores condições de trabalho. Outras reivindicações presentes nas últimas manifestações também estão aqui. Mas, diferente das últimas manifestações que vêm acontecendo pelo Brasil, aqui foi possível encontrar bandeiras de partidos políticos. A manifestação encerrou na esquina das avenidas Eduardo Ribeiro e 7 de setembro. E uma última informação. No final da tarde de hoje, a Polícia Militar iniciou uma revista no Instituto Antônio Trindade. A revista continua, está em andamento e pelo menos 200 policiais do Comando Especializado estão no local. E o Bande Cidade de hoje termina aqui. Mais informações, acesse nosso site. Bande.com.br barra Amazonas. Críticas e sugestões, ligue ou envie e-mail para a nossa produção. Deixe também a sua opinião em nosso Facebook, Bande Amazonas. Fique agora com o Jornal da Bande. Uma boa noite, obrigada pela sua audiência e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.